E não, quem este fizerão? Quero agradecer a presença de toda esta bela gente aqui na galeria e em relação diretamente ao que vai acontecer, vamos ter uma conversa com o Rio que vai ser orientada ou seguida ali com o Edgar e que se vai dividir basicamente em duas partes Na primeira parte, posso passar por dois ou três temas que vai levar mais ou menos 45 minutos e depois vamos passar à fase do interrogador É tudo, voltem sempre, mãos sonhos abertos Isto quase nem é necessário Isso aí é melhor Ouve-se bem Ouve-se bem Sim, é verdade Nós, nesta proposta, era sobretudo para permitir uma abordagem da pessoa, do artista, do artista plástico Também, nós temos a possibilidade de interagir com ele Normalmente o processo é o criador artístico, a criação e a provocação artística Dirigida à cidade e aos cidadãos E daqui era de alguma forma inverter o processo que era nós podermos perceber no diálogo, na interação direta com o Rigo Podermos perceber o seu percurso, as influências, as suas predilhações, recursos, viagens, os seus contextos criativos E ser um processo de desvalar o seu trabalho a partir da provocação que nós, cidadãos, fazemos ao artista plástico Portanto, era essa brincadeira diferente que as atores propõem O Rigo é uma figura que nós acompanhamos à distância, vemos pela comunicação social, daquilo que é mediatizado E é um privilégio podermos estar assim, na conversa, porque normalmente aparecem nos documentários, nos catálogos E este privilégio de privar de estarmos assim numa conversa é de facto algo que é único Que é particularmente gratificante para quem está na cidade, para o cidadão E era este processo que nós proponhamos hoje nesta abordagem O Rigo, Rigo 23, faz parte de uma memória, acho que é um dos herdeiros mais destacados de toda uma memória Que a Madeira, que há no mundo, o Eduardo Galeano fala da memória do fogo Nós aqui na Madeira temos também essa memória, a nossa escala, a nossa maneira Temos essa memória do contrapoder, da resistência E a primeira deixa que trazia, se o Rigo se considera, se integra na criação artística, no seu trabalho Se está identificado com essa memória de resistência Que também é nossa, mas que tem correntes, rios muito variados pelo mundo E portanto, se identifica pessoalmente na intervenção como criador, como artista plástico Com uma história da resistência e de contrapoder Sim, antes de responder à sua perda, queria agradecer o convite O professor Francisco e o espaço Galeriancho Teixeira E também, por as coisas nas suas devidas escalas e proporções Porque para mim é um privilégio estar aqui a conversar consigo Obrigado, que é uma pessoa que tenho imensa consideração Com a sua coragem, com a sua dedicação à vida pública À escala nacional Mas a uma escala sem fronteiras também Que é uma pintura de ser humano De tentar ser um ser humano de sempre De forma que, quando o David Francisco, quando eu vi o convite Fizia a conversa com o Rigo E disse, mas então, com o que é que eu vou estar à conversa Isto é um pouco, parecei-me uma inversão de escalas Portanto, queria começar por realmente te agradecer E não deixar de frisar a granumeração Que tenho por seguir a pessoas da sua geração Que lidaram com, não dos aspectos tão fundamentais A organização social, como o Estado e a Igreja Obrigado, senhoras e senhores Como todos sabem, teve uma presença muito, não é? Espeço um vulcão Dentro desses parâmetros A medida que vou, a minha infância, falando de infância Sempre teve um entendimento de periferia A relação ao meu posicionamento E a Igreja, sendo um pilar tão central da sociedade Sempre me senti muito distante E a medida que a pessoa ficava ficando mais velha Sendo curioso Hoje em dia tenho vários amigos O Padre Martins, o Padre Rui É que se conhecia, mas não pessoalmente Como é curioso ver que realmente Como diz o subcomandante Marcos Cada um, desde a sua trincheira Reconstrói a Redaldia Mas era só que, sem dúvida Identifico-me com essa posição A questão da resistência Que deveria de resistência, solidariedade e transformação Eu tinha 8 anos Então, foi 25 de abril Os pais tinham se mudado para o Funchal Acho que em fevereiro desse mesmo ano Porque o grado de escolaridade mais alta Que existia em Santana era a 4ª classe O meu irmão Já estava na 6ª classe Eram os todos superiores Que não estavam ao alcance De quem havia em Santana Os meus padres eram funcionários Do Funchal Mudaram-se ao Funchal Para que o filho mais velho Pudesse continuar a estudar E na altura estava nos 11 anos E nesse dia de manhã Minha mãe disse Aconteceu uma coisa no continente Diferente e tal Tu vais para a escola E voltas para casa Não falas com ninguém Se algum policial falar contigo Não se fala com ninguém Achei muito esquisito Minha mãe dizia Se um policial falasse com ele Para não falar com ele Mas depois uma coisa que marcou muito Realmente foi A educação de presos políticos Foi a primeira vez que vim no pai chorar As únicas vezes que vim no pai chorar A provisão para Criberano Estava sentados na sala E apanham as pessoas a sair Da prisão Que não se fosse ter nada com o meu pai Que eu dou com preso De barba Assim É pá O meu pai a chorar E eu virei para a minha mãe Perguntei aqui O que se passa? Não é? Deixa o cara Deixa o cara Deixa o cara Meu pai nunca falava De coisa em casa Mas isso marcou-me muito E depois a história Também que me lembra A visita do Samora Machel A Portugal Que eu a miúda Sempre passei um bocadinho Do palhaço da turma Fazer piadas Brinquedades E eu tenho memória Em criança Eu sabia Nandotras do Samora Machel Andotras racistas E eu sabia tanto Depois os outros rios E tal Tinha primos da África do Sul Para todos os moedadinhos E depois aquela coisa O Samora Machel Teve visitar Portugal E pouco mais de uma semana Senti que ele tinha Transformado A relação do país Com ele Essa possibilidade De transformação Porque ele estava Na resistência A solidar a transformação Alargou-me muito o mundo Isso Sabe Essa passagem dele Porque é uma pessoa Que eu conhecia Literalmente Das anedotas E de repente Afinal Era o pessoal mesmo O Rigo Considera-se Um artista De intervenção Ou artista De causas Ou as duas coisas Ou nem uma coisa Nele Não Como a minha relação Com a arte Vem de uma idade Muito jovem O meu primeiro entendimento Da arte Era muito Também ingênuo Otimista Tipo artista Liberdade Fazer o que se quer E depois o pessoal percebe Que o mundo da arte Hoje em dia É uma espécie Que é um Como é que se diz Grita É um É um dos Estadas dos Como é que se diz Das vertentes Mais Desenfreadas Do capitalismo Agressivo Daquela Uma valoração Extrapassou-se É uma espécie De um Mercado De ações Serrei Com menos Regras Talvez Que Na verdade O mundo da arte É um mundo Também muito Problemático Como para que era Outro Mas o que me atrei A arte Como criança Foi Uma ideia Que era Um lugar Onde a pessoa Podia Dizer o que vai Na alma Podia Tipo Parecia Um campo De atividade Humana Em que se partia Do princípio Que a vida Humana Tem um valor Intrínseco Van Gogh Faz um desenho Do carteiro Ou Cezanne Dos balinhos A jogar Às cartas Parecia Que a arte É uma Uma área De Uma área De Atividade Humana Que não punha Em causa Se a vida Vale ou não Vale Os artistas São sempre Contra a guerra São contra a opressão Geralmente São contra as ditaduras A liberdade de expressão Portanto E foi Foi por aí Mas É muito jovem Aqui na Madeira Contra-me com António Aragão Que é uma pessoa Que a pessoa Teve uma influência Pestante grande Para mim Mas em termos De criadores Portugueses Eu acho Que a pessoa Que mais Me influenciou Eu diria Que eu fui O Seca Afonso Não um artista visual Mas pela Aquela mistura De ele De arte Dita popular Arte interdita O facto Do Portugal De ele Chegar às antigas colónias A influência africana Mas falar sempre Aquela Marcou-me muito Aquela Aquela coisa Muito Do estômago Aquele cultural Uma coisa assim Marcou-me muito isso Mas ao mesmo tempo A minha identidade Como jovem Era punk Era punk Era tipo Não há futuro Que a sociedade Está completamente perdida Era por aí fora A minha identidade Jovem era punk Só que era um punk Gostava de Oseca Afonso E aliás Que ia ver Oseca Afonso Talvez ainda Estava vivo Ou se tinha falsificado Tinha sido há muito pouco tempo Na aula magna Da cidade de Lisboa Houve um concerto Em que eram 20 ou 30 bandas Cada um A tocar um tema A duas doseca Afonso Foi uma coisa Interessante Era Tipo Todas as bandas Desde Sei lá New Wave Artcore Rock Porque Investigação Gostava de Folklor E foi uma coisa Extraordinária Ver como é que Ele ficou Tanta gente Não Não sei se responde A sua pergunta Mas quer dizer Claro que o Oseca Tem essa coisa De resistência De acreditar Que a autofilia Não é bem a autofilia Uma Se permite ainda Só Eu acho que Sem o verbalizar muito Está sempre muito presente A ideia de povo De minorias E de povo No universo Do Rio Quer Lá no Brasil Com as minorias Com Em São Francisco Com os presos políticos Seja onde for Em África Aqui na Madeira A ideia de povo De uma forma ou de outra Tem sempre Uma itinerância Para Não só está No fundo do coração Mas depois Entra necessariamente Na criação artística A ideia de povo E as melhorias Dentro do povo E as histórias Menos contadas Os caminhos Menos Estralhados Os chavalhas As malvinas Pois Há coisas que nos entram Pela porta Pela casa Dentro Na televisão Sabemos Quanto é que O Jeff Bezos Gastou no último milagre Coisas Estúpidas Não tenho necessidade De saber Mas sabemos Porque é realmente Bombardeado E há outras histórias Que é difícil Ouvir Ou chegar lá Tanto quando eu Me vi Ou me vejo Fora daqui A atração É realmente Em relação a uma história Sobre a qual Isso é muito pouco No fundo É uma veracidade De querer aprender Através do contacto direto Com as pessoas Quanto mais De frente Melhor Nesse aspecto Nesse sentido Sim Mas há sempre Uma Empatia Para aquele Que consegue Apesar do sofrimento Apesar da diversidade Que lhe importa Tem mais graça Ver alguém Subir do lado A cima Desluxar Para lá Basta São diferentes Tipos De coreografia Mas Tem Infelizmente Através da arte Tem conseguido Bem acontecido Também conseguido Tem acontecido Conhecer pessoas Que não faço ideia Como eu estaria Conhecido Nessa forma Deixam Vão deixando Sementes Que fiquem Vão deixando Inspirações Que fiquem É um Sempre Previlegiado Tenho saúde Tenho capacidade De deslocar Estou ciente Também Do privilégio Que tenho De poder Ir aqui Mas tenho Usado Tenho tentado Usar esse privilégio Não como Forma De amplificá-lo Mas De Pulo O uso De Experiências Que não sei De outra maneira Como tê-las Não é? Passa Um pouco Para aí Mas O sair Da Madeira Mudou Aliás Eu vi Numa Numa entrevista Que a primeira vez Que o Rigo Saiu da Madeira Foi para ir A uma festa Do Hava Para ir aos concertos Que o meu irmão Que o Luís Está aqui Não havia Na altura Não eram as marcas De cerveja Nas estações De rádio Nas companhias Telefónicas Faziam concertos Daquele género Era a festa Do Hava No Sodeano Sem pombos De Walkman Uns do lado Do lado Do avião Uns do lado De cá Com o cabinho A partilhar Ao ouvir A música E tal É porque Uma abertura É incrível A Luz Gonzaga Mori Canté Não sei se Dessa vez ou não Sim Mas tinha uma escala Centenas de milhares De pessoas Em três dias Na altura Que era em cima Em Belém Sim O Altajo O ser da Madeira E ir Ao mundo Conhecer o mundo Esse era um anseio E foi Determinante também Na viragem Do processo Artístico Dos processos Criativos Foi Em parte Devido ao turismo Que nós sempre fizemos No momento Que a pessoa Não saindo daqui É sempre Bem O mundo Vamos a falar Há 30, 40 anos atrás Há 30 anos atrás As coisas mudaram muito Em termos do acesso Ao mundo exterior Mas que os turistas Estão sempre a lembrar Que existe o mundo lá fora Falava de língua De maneira diferente É difícil não pensar Os pessoal Os pessoal Os pessoal Depois As pessoas Que é o montão Eregão Sempre empurraram Para fora Foras também familiares Primes Imigrados Sim Havia Havia uma grande atração Para o desconhecido O Interrail Como também era sido Uma assistência Foi Ter apanhar morangos Em Inglaterra Naquelas tintas Fora de Londres Pagavam x Ao dia Dependendo da quantidade De caixas de morangos E tal O Interrail Que era um passo Para andar de tambóis Compramos o passo Estamos Na casa Da Da Fernanda Luísa Uma amiga Que é a primeira Que vinha de Londres E chegamos a Londres E de repente A percebemos E se a gente não fosse trabalhar Para não pagassem Banhos nenhores E só ficassem aqui A conhecer a cidade E esse plano ganhou Acabamos Futebol de Podemos Na série 5 ou 7 quilos Cada ano Porque o Miguel realmente Mandava para comer muito Comprávamos pão Roubávamos uma cozinha de queijo Um chocolate Futebol de Lisboa Para ir com uma semana De sobra No Interrail No passo do mês Então estávamos a usar O passo do Interrail Que é o passo de artes A casa do Sodré E o pico Mas isto Ah é uma coisa Ele está para usar Na Europa Tudo No Trânsito do mês Não, não Mas isto É para ação Então estamos a usar O passo Trans-Europeu Para andar na linha De Cascais Para ir dos quilhomes Porque tinha acabado Não estávamos Infelizmente Não estávamos preparados Para existir Sem quilha Mas sim O atração Pela cidade Para aquela existência Urbana Munda Estravazou O racionalismo Do plano Lembro-me Defectamente Estar um punk Ali em Trafalgar Square Moicano Assim Memórias Coro de Rosa Eu estava Doidinho Para falar com ele Mas será Não fazia ideias Ele me ia dar um surto Eu tinha 18 anos Mas era um punk Verdadeiro Sentado ali E tinha uma BD Que eu tinha começado a fazer Tinha a ver com o universo Pai Qual a história de dar Mostra-lhe a BD Se calhar Não sei o que E acho que foi A conversa foi mais ou menos Assim Olha Desculpa Posso falar contigo Compras-me uma cerveja Claro Depois poucos trocos Tive Travessado o Trafalgar Square Foi comprar uma cerveja E ele falou comigo Enquanto trava a cerveja E depois Tive assim Um gesto Que ficou cheio E tipo uau Quando se acabou a cerveja Ele pôs a lata Na água Daquela Fontenara Trafalgar Square E entrou Aquela água do Fontenara Com algumas penas Pequenininhas De pompe E acabou de E eu disse Ah É um punk Realmente assim Muito obrigado Só Francisco Também A manifestação Pelos direitos cívicos De quem são estas ruas Como isso marcou A afirmação dos direitos Parece que é lá Como estudante Articulástica Jovem Em São Francisco Aliados dos anos 80 Nunca havia a crise da sida Estava no pique Portanto Só Francisco Tinha uma comunidade Gay Enorme Com uma vida Muito Uma vida social Muito Muito activa Exuberante Mesmo Os anos 70 E depois veio aquela sida Não é E foi um Mudou muito Era uma situação Muito dolorosa Para a vida Para a cidade E eu era miúdo Mas havia uma organização Que se chamava Act Up A AIDS Coalition To Unleash Palet A aliança da sida Para libertar o poder E Act Up É tipo A pessoa A atuar A fazer Não faças figas Não faças figas Mas o que aconteceu Era um grupo de pessoas Que já tinham Tomado uma série de riscos Para assumir a sua identidade Como cidadão Como cidadã E alguns deles De repente tinham apenas meses Para viver Então Havia um ativismo Queer Ativismo Que era do mundo Com uma determinação Com uma chama Com uma intensidade Impressionante Eu na escola Tinha colegas Então agora A pessoa vai ver o teste A ver se tem Covid ou não Era saber se tinha sido ou não Mas ao que ter sido Era muito mais A possibilidade de morrer Era mesmo Intensas Então Tive essa Para um lado A ver a comunidade latina Dos imigrantes Américos latinos Onde tinham fugido De literaturas De direitos A Salvador A Petarada A Catumala A México A Chile A China Havia um movimento Chicano Um movimento latino-americano Muitos poetas Artistas Doenos Estavam no exílio Na Califórnia E criavam ali Uma espécie da América Latina Mais lida E depois havia Pessoal muito urbano Com piercings Com tatuagens Com maquilhagem Nos transportes públicos Nas ruas Sim Tem um contraste enorme Para mim Eu via daqui Do ronchal E hoje Todas na hora Não tinha nada a ver Era Foi uma Foi um choque grande Movimento de bicicletas Tudo isso Marcou-me bastante O objetivo era Com os três ou quatro tópicos Depois apenas iniciar a conversa E depois alargar As possibilidades De outros interlocutores Podermos colocar perguntas Podermos colocar também Algumas questões Antes de passar Já diretamente Para A palavra Para Para as vossas intervenções Só Um pouco A título de curiosidade Como é que A interação entre A arte O artesanato A arquitetura Como é que isso Se conjuga No universo Do rico Esses diálogos Essa valorização Que vejo Que em vários projetos Estão integrados Des expressões Do artesanato Des expressões De criação artística Da memória cultural Da memória Da memória criativa Isso De alguma forma Faz parte Quase de um projeto De um itinerário Cheio Faz Sem dúvida Sem dúvida Em termos de estudos Formais Porque hoje Estou a ser considerada A espécie de arte conceptual Chamam-se de novos géneros A performa Um pedido Portanto uma arte Muito consciente De si própria Em que Aprendemos De certa maneira A ver a arte em tudo E curiosamente Muitas vezes Novas tecnologias Estão muito presentes Nessas formas de arte E eu Retive Retive Tipos de ensinamento A mesma forma de pensar Mas fui um pouco Em direção A técnicas Mais Ancestrais Mais antigas Um pouco Por Estar Espírito De contrariedade De Um Mércio Fazia uma Espécie de marco Conceptual Folclórico Que esse tal Poderia ter visto É um termo Que eu acho Muito engraçado Que é Uma ferramenta Interessante Que é Elite Lore Fala-se em Folclore Ou arte folclórica Mas não se fala Em arte Elite Lórica E Folclore São as histórias Do povo Do folk Folclore Histórias do povo Elite Lore São as histórias Da elite E da mesma maneira Que é fácil Ironizar Minimizar A arte folclórica É muito fácil Ironizar E minimizar A arte Elite Lore Que tem Uma referência A um filósofo Ou A um objeto Impenetrava Ou Que fez É que ele Não perceba Nada É muito fácil Fazer Uma obra De arte Elite Lore Mas eu Por Limite Próprio O Perfeitio Geralmente Sou mais Cantivado Todas as histórias Do povo Todas as histórias Das pessoas Todas as histórias Da elite Não 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 mexem Tanto comigo Portanto Nesse sentido Nesse sentido Sim Sempre Tenho Um O que me faz Imensa Confusão Quando se fala Por exemplo Em levar A cultura Às pessoas Como é que se pode Como é que se pode conceber Uma pessoa Sem cultura Não é? Precisa levar A cultura Às zonas altas Do Funchal As pessoas Não vêm cá Abaixo Precisa levar A cultura Às zonas altas Mas basta ir Às zonas altas Para ver Escultura Esta coisa De cultura É algo Que eu preciso Trazer às pessoas Para mim Não é concebível As pessoas Pode ser Uma cultura Diferente Com C Mais pequenino Ou com Q Mais pequenino Mas é Cultura Nesse sentido Minha avó Não sabia Ler nem escrever E era uma pessoa Obviamente A minha avó A única avó Que eu conheci Uma pessoa Daquela geração Que eu conheci Não conheci Nenhum avô Conheci o avô Muito pouco Outra avó Que conheci A avó A mãe Da minha mãe Não sabia Ler nem escrever Era uma pessoa Sem cultura Tipo Não compreendo Não Era Tinha a cultura Dela É uma pessoa Super Começou A cozinhar Para a família Aos 9 anos Mas chegava Bem ao fogão Tinha um banquinho Ou se viesse Mudo Se viesse Mudo Banquinho Para cozinhar Para Fazer Mães E fazer Mães Portanto Sim Nesse sentido Colaborei Bastante Com a minha mãe E colaboro Com Não é Não é Manusprezar Aquilo que Realmente Tem muito Valor Nem Tentar Fetichizar Algo Que Não tem Algo vazio Não É realmente Sinto a atração Para É um Fultado de algo Nesse projeto Em Câmbio de Lobos Tem sido Engraçado Ouvir palavras Ouvir uma maneira De falar Madeirense É super engraçado Não é Share work Ou work share Não é Não é To go Não é 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 Isso dura Uma velhice Uma madeira Isso dura Uma velhice Uma madeira E eu pensei Sabe Ela quer dizer Dura Até A velhice Não Dura Uma velhice Mas eu pensei Bem realmente Eu já tenho Ciclo A pessoa ficando mais velha Parece que o tempo Perito da vida Que mais nos livramos Que mais fica connosco Que há velhice Dizemos Bem Isso dura Uma velhice Dizemos Bem O que a senhora O que a senhora Me anunciou Ah mas isso merece Isso dura Uma velhice Dizemos Bem Engraçado Coisas Não é Papitas Duro De conhecimento Público Estão ali guardadas E se a pessoa Estiver A receptiva E atenta A pessoa Apenha uma ou outra É difícil De sentar E tentar Ler uma tese Aí já se parte Do princípio Para aprender Alguma coisa Mas vai ter Fui-lhe pescado A um crescimento De conhecimento Cheio de tese Quem quer Ah sim Posso por favor Uma Tu já falaste Assim um bocado Era Saber Da tua parte O que é exatamente O projeto De Câmara de Logos Que nós vemos Na comunicação social Vê-se as fotografias Aqui do José Maria Vê-se as fotografias Do Do David Francisco Do David Francisco Mas Exatamente 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 O que é que vem a ser o projeto Outra coisa Seria Incontornável A tua versão Dos acontecimentos De uma Um salve Um salve Convite Para Comissário De um Certo acontecimento Eu queria A tua versão Das coisas Realmente Se fosse possível A coisa de Câmara de Logos O que está a acontecer Agora Estava por A largagem Foi a evolução A ideia começou Um bocadinho diferente Mas A motivação Foi a beleza Da construção Naval Tem aquelas memórias De infância Estar em Câmara de Logos E ter um barco A ser construído Depois apercebi-me Que já não se fazem tantos Ao parque de acionamento Depois apercebi-me Já não se fazem Eu faço isso Debaixo da ponte Um pouco como A festa de fim de ano Em que o circo Ficava normalmente Reio Depois o circo Foi para baixo da ponte A caminha do aeroporto Depois foi para baixo Da pista do aeroporto Eu pensei Seria possível Observar a construção De um barco Desde o inicio E no fundo Foi a proposta De fazer uma obra De arte pública Fui criar A desculpa Entre aspas Para assistir A esse processo E depois A tal coisa O barco Tem uma função Tem uma função Que ir à pesca Que levar as pessoas De um lado para o outro Que a cartão Um bocadinho Mas como objeto É lindo Então Aquele barco Está à escala 1,5 De um chaveiro Portanto está um pouco Ampliado A intervenção Vai lá Conceptual E ampliar um bocadinho É um chaveiro À escala De 150% Mas aquilo é um barco E é uma escultura Aquele barco É a escultura Desde o inicio Portanto Tentava-se de usar Essa liberdade Ou autoridade Ou desbariga de artistas E eles estão Uma verdade Portanto aquilo É um objeto híbrido Que um processo tem É barco E a escultura Desde o inicio E como escultura Acho que vai à porrada Vai à balha Com qualquer outra escultura E não sai mal Um barco Não é? Pelo menos Para os meus olhos Não é? Vai ser um Onde Jeff Koons Vai se meter à bolha Com um barco Com um chaveiro E sair Sair bem Sair bem Do confronto É para pintar E depois Estou acrescentando Uma figura Uma figura ao barco Que é a figura Do pescador Do homem do lendo E as pessoas Com quem estou a contacto Mais direto Aliás está cá O Francisco A Catarina Quem me ajudou A esse projeto São jovens Que estudaram Artes Plásticas E Design Já este século Tentado lá comigo A trabalhar Tensido tantas Tentado a trabalhar Com os mestres De Calafácio A Osbalhinha Portanto Tem pessoas Licenciadas em Arte Que lhe passam O martelo Que lhe passam Os pregos Que lhe faz Que se pegam Na escada E vão ligar a ficha Portanto Os assistentes deles Os ajudantes deles São pessoas Com curso superior Artes Plásticas E Design Comunicação E tal Mas Treando eles As pessoas Com quem eu lido A figura Que eu estou a fazer Em cima do barco É o boneco Então Boneco Tal vai tal O boneco Tá Um jardineiro Que já é ironizado Então o rico Então o rico Tem a trabalhar Para o boneco E o boneco Estava As pernas Depois era o tronco E depois começamos A pôr as pernas Em cima do barco E apareceu Uma vizinha De bebendo Descer Descer o olhar Todos os dias Mas nunca tinha falado E ela apareceu lá E disse É verdade que Em cima do barco Vai ter um santo É curioso Saber que há Uma fatia Da população Em que não existe A palavra escultura Mas existe A palavra boneco E santo Para mim é mais refrescante Do que uma pessoa Que sabe a história Da recultura Toda A recultura Começou aqui Depois virou a curva Em 1940 Dia 2 de setembro Na exposição de Fulano Depois em 69 Nunca mais fui a mesma Porque lá não saquei Depois em 185 De manhã Mudou realmente a história É outra maneira De pensar um objeto artístico E eu identifico muito Com esta coisa É boneco É santo E é pronto Eventualmente Onde acaba o barco E começa a escultura Não se sabe bem Mas Tivemos a oportunidade De ver Que o mestre Pailhinha Que é como ele é conhecido Toma decisões Puramente estéticas Que é um dos estereotipos Um dos preconceitos Que mais existem É que o artesão O artesã Faz a mesma coisa A vida inteira Não pensa esteticamente Naquilo que faz Faz rapessados Faz rapessados Faz púcaras Faz púcaras Faz galinhas de barco Faz galinhas de barco Galinha faz barcos E depois fica Maneado Porque ali é um vinquinho Que tem um limpo e meio De atidulo Mas não tem função nenhuma Não tem nada a ver Com nem andar mais depressa Nem apanhar mais pés Ou o cepo Que se chama o cepo E rio Basta levar esta serragem E o cepo está muito estreitinho Não está bem assim Não está bem assim Por exemplo Eu diz Olha Às vezes Se este projeto Tivesse por atenção Provar alguma coisa Este momento É o que eu queria provar É que há decisões Que são Exclusivemente estéticas Dentro do que é uma função Que é bombar Portanto tem sido Uma alegria Bastante grande Quanto há aquele outro assunto Ainda antes Passarmos ao outro assunto Há um antecedente Que é a homenagem Às bombeiros Sim Foi na aproximação Ao tal O bairro das Malvinas Que este projeto teve Ainda com a aproximação Ao bairro Nos Estados Unidos Os soldados Os guerreiros São heróis Os heróis nacionais Quem mais fala São os Os homens das árvores Ao ponto Por exemplo Em São Francisco Que é uma cidade Onde está Twitter Facebook Onde vivem os CEOs Dessas companhias Estás no aeroporto Para pegar o avião E diz São Francisco O aeroporto 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 É tipo já Civis Militares Civis Cidadãos e civis Literalmente Se és lá Uma hora Houve três ou quatro vezes Convidar Militares Familiares Militares Tem o VIP Lounge Aí aqui na Madeira Lembrei-me daquela história Se chama Hora Bombeiro Soldado da Paz Acho que é bonito Isso Soldado da Paz Realmente não vai fazer Não vai trazer fogo Às casas Não vai Matar Como temos agora A venda palestina Não vai fazer nada disso Vai fazer o contrário Vai tentar mitigar Sofrimento Salvar a vida Então É um Foi um retrato Do Soldado da Paz Assim gigante Ali O quartal do Rumberto Estava em cima Eu só fui um bocado Continente Eu só dizia Continente De atrasidormes Mas com o Rumberto Nada Então fui um pouco Para Para tornar mais presente Na paisagem Então é que Estou com o quartel E pronto Realmente Quando há uma emergência É muito bonito O som Que o senhor Os alto-falantes Senhora Pesada Caí na vereda 60 graus Abaixo Não sei o que Ué Lá vão eles Nem Nem se a senhora É empregada Se é desempregada Se é rica Se é pobre Se é Espenome que tem Nada É só Ser humano Aqui Falta de ar Preciso de ajuda Ué Lá vão eles Foi emocionante Isso Estar lá no andame E ouvir Aquela Informação Que era dada Era mesmo Era minimal Dava assim Dava um Poema Dava assim Um poema Porque as descrições Talvez um pouco Embriagado Está na vereda Falta de ar Que acha-se Falta de ar Não sabe o que eu nem Para casa E muito simples Estava em veredas E estava Enfim Enquanto a outra sessão Te fui um Há foram duas surpresas Uma Ser convidado E depois Apareceu A tua versão Foi convidado Para ser comissário Da candidatura E depois Rapidamente Foi-me explicado Que não sabiam O que é que Comissário era Que era ser comissário Eu perguntei O que é que era Ah o que é que o Henrique Acha que é Bem Ah mas O que é que é E tal E perguntei Não mas convidaram-me Para isto Estava a saber Qual é a descrição Do job description A descrição do trabalho Para Embenderei um bocado Em ar Que isto é interessante Começar Queria mas queria saber O que era A pessoa não vai aceitar Um trabalho Sem saber o que é E a descrição Era bastante Hilariante Era basicamente Ir a reuniões Ir a reuniões Com o conselho Estratégico Ir a condição Com o conselho Consultivo Escrever textos Aparecer na Comunicação social Terá fotos Era meia folha A quatro Assim Mas era Mas não diz E eu perguntei Mas quem são Quantos elementos É que tem o conselho Consultivo Quantos elementos Tem o conselho Estratégico Quem nomeia Os membros Do conselho Estratégico Quantos elementos É que o comissário Fazer perguntas Deu impressão Fiquei com a impressão Fiquei com a impressão Dei uma imagem De uma pessoa Que não tinha nada Que fazer Que tinha muito tempo Livre Que voltava Com uma sete Pergunta E depois insistiram E depois insistiram muito Mas ponham valor No seu trabalho Vão no seu trabalho Sem saber o que é O que é o trabalho E foi um bocadinho assim O melhor das instituições O mundo Trazer ao mundo E tal E depois Foi uma reunião Exótica Não sou simplesmente Maria Mas sou simplesmente Uma vereadora E realmente Vamos pedir uma empresa Para ter esses papéis Nós não vamos fazer isto Talvez muito rica Não tem tudo para isso Nessa altura Já haviam Contratos feitos Portanto eu Minha posição foi essa Não foi por Por ingratidão Mas foi Não podia aceitar O imperio que não existia Foi isso Está bem E ainda mais interessante Do que julgado Sim Eu vou Da parte das pessoas Que eu lhe dei Uma grande abertura Transparência Não temos plano Não há nada Estamos a fazer Uma consulta À população Vamos fazer isto e tal Mas não há dinheiro nenhum Se não houver dinheiro Para a semana Não posso continuar Eu tenho a trabalhar Sem receber nada Isto é uma vergonha Apareceu 100 mil lindas Apareceu daqui Foi um bocado Assim uma magia Prejudito a agitação Em que eu me senti Como um coelhinho Que saiu da cartola Um coelhinho Cheio de cena Lembrei muito do Baragão Das coisas que eu fiz Grata pela frutalidade Em relação a esta questão Que acho que toda a gente Queria saber Mas a minha pergunta Vai novamente Para o projeto Que está a realizar Ali em Câmara do Oro Eu vou ser franca Eu jamais Eu não sabia A existência do Grigo Nem sabia Que era um artista Plástico internacional Não fazia nada disso Como contou Foi o David Francisco E a partir do momento Que explicou Que estava a fazer O seu projeto Ali no O projeto Que é coletivo Lá em Câmara do Oro Eu fiquei muito curiosa Com uma série de coisas Primeiro Como é que apareceu A ideia de fazer A escultura do barco E depois de todo Esse processo A minha pergunta Central é É possível Voltar A termos Uma indústria De chevalhas De fazer novamente O barco Chevalhas Com Com conhecimento O Grigo Via-se capaz De ajudar A formar pessoas Juntamente com o mestre Calapate Eu não Mas Ele sim Ele sim Vai por aí Porque a ideia seria Que as pessoas Pudessem fazer Mesmo A arte Que também é Navegada O que me fascinou No início Foi o facto Da Nau Da réplica Da Nau Da Santa Maria Existir aqui Para dar passeios A turista Que tem passado A minha vida adulta Quase toda Na Califórnia Onde o nome O nome do Colombo É uma espécie De um Goibos É um Imperador Ou um O pessoal Que deu início Um processo Que descambou E causou Um apagão Cultural Sobre o Mendes Pódio E aqui É um bocado A nossa versão Da Disneylândia Aquela cruz E tal E achei curioso Que a pessoa Que tinha construído Aquele barco Que é imponente É lindo Tudo aquilo Vive no bairro Das Malvinhas Que é um bairro Que tem Como é que se diz Tem Um peso Uma carga negativa Ou não O próprio nome Uma zona de guerra E tal E a pessoa Se aquele senhor Se a pessoa Que dá corpo Ao mito Ou à história Do Colombo É o residente De um bairro social Em Câmara de Lobos Gostava de conhecer Aquele senhor E dá corpo Ao outro mito E a minha ideia Inicial Era construir Uma réplica Do barco Em que Roberto Machin E Ana Datterley Vieram para a Madeira Trazidos Por uma tempestade Não por um herói Com um mapa Mas pela natureza Com o amor Entre eles E tudo aquilo Achava uma história Mais engraçada Então a ideia Era essa Construir o Manaus E dar corpo A um outro mito Uma outra história Fundacional Da identidade nacional Da identidade regional Só que no processo Devido a Quantos há Como é que diz Psicogeografia Devido a identidade Daqui Da maneira De ocupar o espaço De viver o espaço A pessoa achava Que não fazia sentido Falar de uma coisa Que aconteceu em México Em Câmara de Lobos Mas uma coisa que se passa No fachal Pode falar De toda a ilha É um pouco Tipo É como uma espécie De homem branco Que pode falar De tudo Mas um artista preto Fala da negritude Uma mulher Fala da feminismo Mas é um bocado Preto Mas percebi Que realmente Era uma batalha a mais Que ia dar torto Lá o variador Diz Olha Riga está assim Nós somos iletes Pelo povo E mesmo Que não se concorda Se eles dizem Que não gostam A gente dizem Que tem de dizer Que não gostam E depois perguntaram Ao presidente da Câmara De Machim Aquela do Partido Ele vai dizer A mesma coisa As pessoas começaram A dizer mal Daquilo Estou a fazer O Parque de Machim A Câmara Ele também vai dizer mal Por que não fazes O chá velho? Então fica o chá velho Já tinha comido Espada Num restaurante Em Câmara de Lobos Em que o salério E a pimenta Vem numa canolazinha Dizem Bem Eu vou agora Pegar uma saia Desvelhou É como fazer o mural Em São Francisco E pintar o Golden Gate Dizem Tem calma Vê lá Não sei o que Vê lá Então foi assim Não foi a minha coisa Vamos fazer um chá velho Foi um Percurso assim Tortuoso A mudança de escala Ou não pintar Mas eu tinha O receio que eu tinha Vai ficar em Madeira Vai ficar assim O meu medo maior De falhanço total Era por uma coisa assim Desfazadamente alegre Ali Um patente alegre Num lugar onde Durante 70 anos Põe um bairro Põe um instrumento De problemas sociais E aparece um paraquedista E põe ali Um barco todo Já nota Amarelo Brilhante E verde E vermelho Dizem Não Dizem Não Dizem Felizmente o bailinho Também Achava mesmo E quando permite Apreciar O trabalho da madeira A arte Mas foi um processo Não foi tipo Quero fazer isto Vão-se desenvolvendo Fui evoluindo Ia ser enterrado Não leva mal Mas fazer isto tudo Tanto tempo Basta o tempo Ia ser enterrado As ondas Os dias E cá Eu sou só Genébio É verdade Olha É verdade Que isto Tanto tempo Basta o tempo Não Já não se sabe bem Pronto Sem tentar Debaixo da terra Realmente Mas tem sido O processo De ir ouvindo É então reproduzível E isso Poderia Formar pessoas Para fazer chavalhas É assim Uma coisa Por exemplo É uma arte Tradicional Da construção naval É uma arte Tradicional Mas Como o Edgar César Me ensinou A minha aproximação A estas coisas Há sempre uma Resistência Uma rebeldia E na nossa equipa A parte da qualidade Que é a Catarina Lobo Gonçalves Que está ali Que há pessoas Que têm colaborado Mais diretamente Com o Bailhinho O Bailhinho Aqui é um homem Muito homem 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 O baixo típico Está ensinando a arte A coisa que ele mais gosta Há uma mulher E está encantada Encantada Já aprende Já ensinei isto Hoje em dia Nem falam comigo E vai ser E vai ser Catarina Mas é possível É possível As coisas Não têm que ser Exatamente Igual Portanto Todos nós Ela é a que está Mais apta Sem ser o Bailhinho A passar Esta arte Mas ele Adorava ensinar Acho que há 50 anos Que não se fazia O chaveiro É isto Desculpa interromper Somos um arquipélago Oceânico Sempre dependemos Do mar A nossa história Faz parte Das idas E vindas E não se faz Enchevelhas Não se perdeu A ligação ao mar Isto não tem sentido Nenhum Peço desculpa Mas agora não vamos Ficar de tudo Na indústria naval Fica colocada A inquietação Qual foi Para ti O grande momento Artístico Inicial O teu primeiro Projeto artístico Primeira encomenda Onde é que foi Como é que isso Professou Quem é que isso Foi importante Para o resto Até hoje Talvez a primeira Marca mais Naquilo que eu Mas Tinha Tinha 19 anos Talvez o Francisco Tinha ido lá Para visitar Primes E também Para ver Que as coisas Como é que eram Havia três escolas De arte Fui visitar As três escolas Nenhuma das escolas Perguntaram O que é que Conhecia na cidade E se não Conhecia ninguém Ah, devemos Conhecer fulano Acabou de se graduar Parece assim Um vendedor De carros usados Do Texas Mas não é É um gajo Chama-se Marshall Era assim Uma galeria Me anda grande E o telefona Posso falar Com o senhor Marshall Eres tu Parece como as cervejas E tal E a gente fala Tinha 19 anos Não se pode comprar Cerveja Até porque Estou 21 anos Para comprar Bíris Alcoópolis Eu sei de casa Fui com três horas De antecedência Fui entrando Nos vários Tipos de lojas De esquina À espera De um Que não me pedisse De eternidade Se não Ia chegar De Mazabanara Cois ia correm mal Mas lá Fui uma loja De um árabe Que me pediu Uma cerveja Sem ter o bem Comitado Ele levava uns desenhos Para misturar E não sei o que Ah, porraio Queres fazer uma exposição Aqui Eu vou Uma exposição Eu estava lá Há seis meses Uma exposição Mas Os desenhos Não é para uma exposição Então Queres fazer uma exposição Ah, mas Ah, mas Queres ou não queres Não, gostava Tinha os desenhos Pessoas da VD Mas não tinha dinheiro Para comprar As telas Era preto e branco E tal Fresh print Primeira impressão Aos poucos Poucos Faltou com ele Mas isso como é que é Mas vocês pagam as telas Porque pagam Vocês malucos A primeira exposição É a primeira exposição Que faz E queres que a gente Fá gastando Não Tu faz Já fez as pinturas Não O seu projeto é Então faz as pinturas Trás A gente mostra Mas como é que vou dar a volta Para aí Não é para fazer Ele trabalhava num clube noturno Chamava Cláud9 Que eu tinha sido antes Um clube SNM Lá de São Francisco Por causa da cena da Sida Tinha mudado de gerência E ele trabalhava lá Organizava festas E não sei o que Dizia Olha posso falar com o fulano Tu pintas o mural No clube Eles pagam de X E com o dinheiro Pagam do mural Compras telas e tintas E faz as posições Pode ser isso Bem altamente Fomos ao clube Durante o dia Aqui cheirava a cerveja Um clube noturno Tudo preto Conheci o dono Vamos por umas casas de banho Era uma casa de banho Dentro do clube Tinha só de terça Uma corredora Faz as casas de banho Olha esta parede aqui E tal Posso medir a parede Posso medir A sua próxima Para fazer um esboço E tal Está bem Estou certo Aqui também Eu trouxe Medi a janelinha Da casa de banho Exame a porta Nananã Nananã E depois voltei Com três esboços Para desenhar a casa Para na casa de banho Tinha uns cartões Retangues de papel Para pôr em cima das janelas Para pintar as janelas E por mostrar Ele estava lá com outras pessoas Mostrei o desenho E tal Ele deu para aquilo Ele deu para mim Depois disse Vem cá Vem cá Pegou-me na mão Vem cá E eu para o coração Pum, 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 pum E eu disse Será gay? E eu disse Estou me agarrando a mão Dizendo Estou de choro Agora eu estou de choro Vem cá Come with me É sério? Estava assim Um bocado me tomado Come with me Sai do clube Atravessas E ele Pus a pontua Para a fachada Do clube Tal Se pintasses aqui Vês pintares as casas E ele disse What? O que? Mas tens que fazer Antes da festa De fim de ano De Amanda Galás E o que é Isaac Mas, mas Não, mas faz Faz Ok Mas é a sério É a sério É a sério Fui isso Fui isso Eu não tinha idade suficiente Para estar no clube Que era a favor De 21 anos Então estava a pintar Pintava também à noite E o porteiro Vinha me trazer Assim De gin de tónico Sem copos de plástico Ele sabia que não podia entrar E estava fora A pintar o clube Fez por isso Essa imagem marcante Depois apareceu um tipo Passador de carrinho De Fragnet Chegou o carro Perguntou Precises Do you need help? Precises de ajuda? E disse Bem, help Os americanos dizem Precises de ajuda Mas depois é Para pagar Do you need help? Não, não Não, não Não, não Não tem help Eu can't afford Não, não Não posso Não tem capacidade Para isso Não, mas quando digo Ajuda Ajuda mesmo Precises de ajuda De que dar esse Pintar E ensinar Ah, isso era fixe Vou passar a ver A seguir Trouxe os pincéis dele Fez de uma pintar Ainda somos amigos Hoje Marcos Pode ser uma experiência Poderiam pagar 1.500 dólares Pagou-me 750 dólares Usei para comprar As tintas Não sei o quê E depois Nunca me pagou Outra metade E voltei para cá E depois Voltei para estudar Já Candetei-me à escola Tinha-se E tal E esse tal Márcio E o gajo Mandou-te o resto Não, nunca mandou Vamos já lá Vamos já lá Falar com o gajo Não sei o que É Não te mandou Resta Não Para a fortuna Para mim Na altura Não E ele pagou Desculpou-se É Pai Sabia que ias voltaram Não sei o quê Também Somos amigos Até hoje Pronto Foi assim Uma coisa Mas acho Que foi A dedicação Àquela parte Da casa De banho Eu me vi Estava mais Apecuado A Parties E Um drag Sim Chega um pouco Escrita métrica Prontudinho Se calhar Foi a coisa Que mais Marcou Pela Todos os propósitos Tudo aquilo Voltei à Madeira Tinha feito uma exposição individual Tinha pintado um mural Tinha 19 anos E assim Era nessa zona South of Market Que é uma zona Sobretudo Que fui Era tudo aquilo Era muito diferente Voltando à Madeira Mas Fico Padre Martins Nossa Senhora Sem rosto Numa terra Que é uma aldeia Que é uma aldeia E que é religião Que é a rainha Há aqueles Peritos Peritos Pessoas que comentam O acontecimento Na sua visão E tal E uma vez Algumas eleições Estavam contentados A falar A Madeira É uma terra Muito curiosa Porque lá Há histórias Estes padres radicais Um que se candidatou Para a Presidente da República Outro que é De seguir Perdão Não Os comentaristas Estavam a falar Que a Madeira Era uma terra Particular Tinha este fenómeno De padres radicais E eu ouvi aqui E eu percebi Realmente Eles Do continente Estão a falar Da ponta Do iceberg E não percebem Que a maior parte Do iceberg O fenómeno Político Social Da Madeira Muito marcante Foi a colagem Da Igreja Ao Partido para Deus Aquela coisa Que foi o que Os cartazes À porta da Igreja Mas Estes eram os peritos Que tinham um entendimento Tão distorcido Que o que marcava a Madeira E estes padres radicais Quando é que o batimento Foi ao contrário O que marcou A vida política Foi a colagem Entre o setor Da Igreja Com o que eu perito Mas achei Curioso Aquele Para mim Era um desfazamento Óbvio O que eu estava a falar Não Tipo Vocês não estão A ver bem a coisa Mas Sim talvez Antes do concerto Da festa do Avante Talvez a coisa Que mais marcou aqui Na Madeira Foram aqueles concertos Na Ribeira Seca Que eram os concertos Gratuitos Que havia Não é? O que eu estava a falar Do Fuchal Era a pagar Sérgio Godinho Angelo Pereira Trovante E depois no dia a seguir Na Ribeira Seca Era de Borla E aqui era uma coisa Muito estranha Há 13, 14 anos Tive essa experiência De ver que havia aqui Uma pessoa Que Na intelectualidade musical Nacional Tinha aqui esse tipo de apreço Por ele Para aquela comunidade E quando realmente A tal ocupação Da polícia Há foi um caso Para mim A Ribeira Seca Que é um pouco A ideia do Asterix Usando um monte De referência Juvenil Mas realmente Teve um poder judicial Poder Executivo Judicial Todos se juntaram Para tentar dominar Aquela situação E não conseguiram E isso realmente É inspirador Então surgia essa ideia De pintar uns murais lá De pegar algumas pessoas aqui Entre os ángeles Lá Acho que não está Está prosta Porque o bonito que havia O Daniel Melenco Tinha Na altura Acho que tinha 31 anos E a Ángela Tinha 81 E havia um leque De 50 anos Entre as pessoas Estavam a pintar Desde que faziam 50 anos Que ele lá estava E acabou numa relação De amizade Com ele Para que o meu Para que o que Mas é um É uma memória viva De outro período Da história da Madeira Tentados bombistas Contra padres Também Essa é uma época Que se fala muito pouco Da política madeirinha Sobre atentados bombistas E ameaças de mortes Parece uma coisa Não é? 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 O padre Martins E o hotel de Carvalho Ao mesmo tempo Por um tris Por um tris Não ficaram lá Eu se pudesse só agora Se pudesse reverter Um bocado O papel Gostava de vos perguntar A um de vocês Se a preferir As pessoas mais novas Estão aqui O que é que fazem Se trabalham com arte E vieram cá Estou bastante curioso Francisco César Eu estou a estudar Na Castelo Branco Musica Eletrónica E professora Musical Eu vim aqui também Que eu sou do Olhão Eu sou da Casa Abaixo Sou do Olhão Que engraçado E simplesmente também O que você estaria a fazer E etc Porque ao menos Também não se conhece muito Vê o relato? Sim, sim Fantástico Pois essas coisas Eu vou lá todos os dias E a arte Começamos a ganhar Ficou muito engraçado Gostava de fazer o que você melhor Com o seu trabalho que faz Eu a nível de trabalho O que eu faço É mistura de música eletrónica Com música tradicional Exatamente Pegar nos trabalhos do João Clometti Lobos Gracia E misturar com a música É muito engraçado Obrigado Espero que aquele barco Possa se transformar Numa espécie de No fundo Podia ser uma espécie De um sopa de pedra Não é? Aquilo ali era o bairro dos pescadores E aquele barco Na primeira É um convite A se falar Do que havia ali antes Não fizeram Um bairro pescador Um barco de pesca O Bailinha começou a fazer barcos Para ir à pesca Depois abatiu barcos Com a União Europeia E aqueles Superstílios Para ir à pesca E depois construí um barco Para apanhar a pesca Para levar turistas a passear E agora Paradoxalmente Constrói um barco Que nem é para ir ao mar Então é uma pergunta Tipo Para que é que serve este barco? Coitado homem E este barco Está também Está feito Para ser visto como barco Mas um bocado assim Fora do monte Então é um barco Que há memória De alguma coisa Aquilo é a memória De alguma coisa É um convite É um despletador De conversas É um convite A falar De coisas À volta do bar Mas agradeço Muito por teres vindo cá Obrigado muito Acho lá Se precisamos colaborar Em alguma coisa musical À volta do bar Está bom Está Também é um cabelo Bom Senhor Tiago Estou a estar aqui Na Universidade da Madeira Estou a acabar o terceiro ano Não sei se eu ter a dar os visual Vim em Câmara de Lobos Estou dentro daquela workshop Sim Vim do Arte Pública Já tinha ido no workshop Exato 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 E Vim a fazeres a conversa Por acaso foi eu que me disse E também Acho sempre interessante Ouvir um pedacinho Os trabalhos Muitos quadros Em arte popular E artesanato Também acho bastante interessante O foco No povo E acho que Também queria explorar um pouco Essa parte De estar com o povo Trabalhar sobre o povo E Acho que é algo Que é bem interessante Uma coisa que repara lá Em Câmara de Lobos Agora não há turistas Mas quando há os turistas Há pessoas Amigos Estão pela rua Estetinha Pede o barco O poço As pessoas estão a falar Como estamos a falar agora E passam um autocarro de turistas Uma camada de turistas E eles conseguem falar um com o outro Como se os turistas Fossem transparentes É lindo Há já o entendimento Que não são daquilo Ou até estão Um ar que passa Mas não é bem gente Eles vêm assim Com a cama fotográfica Para ter uma relação Não é? Pessoas assim Que estão Num pânico Nem se lembrar Que estiveram ali Ou de narreteiro Que estiveram ali Então tem uma máquina fotográfica E eles assim Tão uma conversa Completamente Noutra realidade Noutro tempo Isso não tem Mas houve um momento Aliás para educar Ser educado E terei a foto E o próprio Meio turista Mas que não resisti Foi na altura do Natal À verdade Os Natais atrás Fazem aquelas Aquelas árvores de Natal De Natal Com luz E não sei o que E fizeram um mar de Natal Cuja base É o pulso Sim Onde as pessoas Sentam-se Sobretudo Mas as pessoas Sentam-se ali E conversam E a árvore de Natal Pôs estava em cima Do pum Em cima Dos becos de pedra E passo de manhã E estão a jogar As cartas Dentro da árvore de Natal Um de fora Assim apoiado Assim Naquele caramelo E os outros Dentro a jogar À escada E foi Se houvesse Seres humanos Se houvesse Ervas daninhas Tomassem forma De seres humanos Era aquilo Digo Gasta-se uma fortuna Para fazer aquela árvore De 20 metros Que depois armazenada O ano inteiro Ligada à lura E usar a cultura Do dia-a-dia Que arro bem E vai Mas estamos aqui A jogar às cartas Já tive de vedado Por causa do Covid Com fita Vermelha e branca E a fita está assim Estou sentada Em cima da fita Tipo Não há hipótese E essa vitalidade Cultural Que é tipo Tá lá Tá lá Os culturais Podem ter uma fotografia Do t-shirt São de 10 metros Por 8 Mas As pessoas Parece que conseguem Deixar de ver aquilo É o poder Dessa resistência Uma resistência Humilde Uma resistência Uma remota Uma vez Estava na Palestina E um indivíduo Lá disse Pera Como palestiniano Basta mandar na rua A sorrir Que é Que é Que Tentam-os Foder a vida De tal maneira E o gajo Andar na rua A sorrir Como é que este gajo Pode estar a sorrir Como é que este gajo Pode estar a sorrir É um inferno Andar na rua A sorrir Gera Uma situação A suficiente De resistência Do ponto de vista dele O cartão dele Que lhe dava Dizia De facto De facto Occupation E atrás Tinha um telefone Dele Mas era um tipo Tranquilo Andava na rua E às vezes parece que Está tendo sentido Que eu acho Que há um Que essa cultura Não é assim Tão Não é tão frágil Tão espessa Que isso Tinha uma A partir do facebook E desaparece tudo Aparece a história De vela Vai acabar tudo Ah Algumas Não sei Ou seja Se tiver Pode falar Diz Não de aqui Vindo Onde vives No mesmo tempo No campo O tempo inteiro Com as pessoas Mas é Não Às vezes Um certo paternalismo Não é A relação Aqueles que não aparecem Nos mesmos lugares Mas estão no dia a dia Realmente a manter a coisa Não é Às vezes Aquilo que Aquilo que os mais sofisticados Detam fora Acaba sendo a coisa Que os define Como a feijoada O brasileiro Que era A orelha do porco As tripas As patas Aquilo que os senhorias Não comiam Os pretos Comiam Os escravos E o prato nacional Aqui a poncha Aqui a casa Não foi o Não foi a pessoa Que estudou O curso de hotelaria Durante esses anos Passou nove meses A misturar Gene Hendrix Com não sei o que Com não sei o que E vai a todo lado Poxa, poxa, poxa Poxa E os turistas Vêm cá Na volta Para comer poncha Mas depois Deixam o dinheiro Na Poxa Em santo Vezinho do hotel Mas agora Uma coisa de fantástica Nos outros anos Começa a aparecer milho Não havia milho Em restaurantes Na Madeira Agora já se pode comer Milho frio E tudo E diz Uau Câmara de mãos Pode subir milho frio E é fantástico Tentadas essas coisas Porque por mais Que se ponham Entras com as patas Em cima Tem uma Há uma Há uma força Em crinso Alguma coisa Ali Realmente Tence ao lugar Há uma força Há uma força A outra Entre esta Porcaria Que estão Fazendo impressão O Ramon de Quintal Convocou As pessoas Da Associação Dos Amigos do Parque Logo poucos dias Depois do ensino Lá chegámos Aquele sítio E eu parecia Absolutamente Dantisco Tenho Fotografias Do antes E do depois E tu estavas lá Como é que isso aconteceu Foi ótimo Tenho uma reportagem Completa desse dia E do trabalho Ficou Absolutamente Efemera Dá-me para falar Um bocadinho Como é que tu apareciste Para o amizade Com Raimundo Ter sido Alon dele Alon dele Aqui na Ficis de Fran Já há uma ligação Se isso for um Compeito do Aria Não O Rui Carvalho Ele precisava Ele precisava de Sim No cabeça da lanha Abaixo do ariero Exato Ah mas eu estava falando A coisa anterior Ah exibiu outra coisa Ah tá bem Ah ainda fala Sempre por aí Mas depois estávamos lá A limpar a casa Queimada Só tudo triste Aquela coisa E começamos a juntar Alon terrasse isto aqui Conheceste a vossa E pessoal Muitas vezes Moça E conjuntamente Fizemos uma espécie De um memorial Ao ensino Depois o vento Até abaixo Exato Foi absolutamente efêmera Que durou umas semanas Depois deu um vento A valga Fuiu tudo Mas penso que a ideia Mais ou menos Era essa também Ninguém esperava Que aquilo durasse Para sempre Mas foi extremamente importante Construir alguma coisa Construir alguma coisa Com o resultado Da destruição Era um pouco Uma capaça Foi Aquela cabana A cabana Do Dr. Rui Silva Que herdeu completamente Eu nesse dia Acho que toda a gente chorou Quando lá chegou Que nós tínhamos uma ligação Muito forte Aquele lugar E a cabana Que o Dr. Rui Silva Vendeu especificamente Ao Raimundo Por pouquíssimo dinheiro Quando podia ter feito Uma fortuna Vendendo aquele espaço Para turista Para construção E turismo Mas não Eu queria que aquilo Fosse conservado Então veio Deu por tuta e meia Ao Raimundo A Associação dos Amigos do Parque A Associação dos Amigos do Parque E portanto Nós tínhamos aquilo Nas palminhas E todo aquele espaço Trabalhávamos ali Voluntariamente Todos os fins de semana E quando nós chegámos Ali e vimos aquilo Tudo Tudo aquilo Era uma camada De cinza Desta altura Em que nós Enterrávamos os pés E era tudo Tudo destruído E toda a gente chorou Toda Como se costuma dizer Homens de barbarija Toda a gente chorou E de repente Depois Fez-se aquela reunião E tal À volta da Mesa Que tinha curiosamente Resistido ao povo Então As árvores por cima Tinham arredido Todas E tu Talvez lá E fizemos Aquela A iniciativa Foi tua Aquilo aconteceu Ou Tinha sido pensado Não Não tinha sido pensado Aconteceu 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 Portanto O que aconteceu Foi Nós Começámos Com a orientação Do Rigo A escolher Um bocado Partes Queimadas Da cabana E o Rigo É engraçado É engraçado Porque há pessoas Que Para dar dinheiro Acumular dinheiro Para um dia Comprar uma casa E tal E depois há uns dias Assim como Que chamam Os Red casinhos Abraço a árvores Que querem ir Às plantinhas Não sei o que tem E depois de repente É duro Só duro Duma quinta Uma quinta enorme Não O que é interessante Comportaram-se Com um certo Desprezo Pela ideia De acumulação De bens materiais E de uma boa casa E de repente Ofrecem-lhes uma quinta No santo da serra Tudo também É pá Que história mais linda Tu já estiveste lá agora Aquilo está A base de voluntariado Trabalho voluntário Vou juntar Às vezes Coisas assim Acontecem Coisas esquisitas Pois O homem já vai ter que dizer Não ofereçam mais confinidades Não podemos Não temos capacidade Não temos capacidade Para mais Nada Mas é que curiosamente A dona Eva Dural Podia ter feito ali Também uma fortuna Como o doutor Rui Silva Lá em cima Partir aquilo Aquela quinta Aos bocados E vir ler Aqui Ela ficava com uma fortuna Mas não Ela queria Conservar aquilo Então quem é que Ela se lembrou Do Raimundo O maluco Do Raimundo Quintal Tem uma associação Meia dúzia de fulanos Que vão arrancar ervinhas No fim de semana E tal E plantar Umas endêmicas E tal E ela oferece aquilo Faz a doação Juntamente com Uma certa quantia Todos os anos Para que aquilo possa ser conservado E isto está Aqui está um brinquinho Eu aconselho Toda a gente A lá ir Visitar aquilo Agora eu tenho fotografias De como aquilo estava A primeira vez Que lá entrámos E como está agora É fabuloso Bom Se calhar agora Para encerrar Se houver ainda Alguém Que queira colocar Ainda alguma questão Algum comentário Senão O Rico O Rico Encerraria E nós Maríamos um copo Enquanto Enquanto Houver gente Também tocar Mais uma Mais uma Então para terminar Eu tentei provocar Com a Nossa Senhora E o Padre Martins E ver Para onde é que o Rico Se movia E Agora Pronto Num sentido mais lato O que é que as artes Podem Contribuir Para um mundo novo Acabando com O capitalismo Concluímos Então Com esta intervenção Final Do Rico Está bom Pode ser É um bom modo Para concluir Ou para iniciar Uma noite De conversa Mas é melhor que seja Para concluir Eu acho Que a meu ver O contributo maior Que as artes Podem fazer agora É de nos lembrar Que o mundo é velho É de nos lembrar Que vivemos num mundo velho E que a ideia De viver num mundo novo É uma fantasia Mas ao comprar um carro novo Ou ao comprar um novo Não há um mundo novo Há um mundo muito velho Nós estamos aqui Atamente E é preciso perceber E é preciso perceber as regras Deste mundo velho E viver com ela Ou com ele Ou com isto Mas acho que o contributo das artes É para me ouvir É nos lembrar Que vivemos num mundo velho Mais do que prometer um mundo novo Mas acho que já nos prometeram tantas vezes mundos novos E para estar sempre pronto Para estar sempre pronto Acho que o mundo é um lugar velho E novo ao mesmo tempo Todos os dias novos Mas é velho E se alguém está a querer vender um mundo novo Tente Instagram Para jovens com menos de 13 anos Acho um bocado complicado Obrigado por terem vindo a este espaço Nós continuaremos também por cá Também a conversar Mas acho que foi Um grande privilégio Ter-me estar com o currículo Nesta conversa Neste privado De confidências De sonhos De notícias Também de inquietações Isso foi bom E é um prazer Conhecê-lo assim Realmente Eu espero podermos falar mais vezes Com a foto De outra forma Obrigado por terem vindo a gente Obrigado por terem vindo a gente Obrigado por terem vindo a gente